A marca de Caim é um dos assuntos que geram muitas dúvidas. Algumas pessoas especulam que seja uma tatuagem, outras ainda dizem que seja uma marca na teça, e tem ainda quem acredita que seja uma vestimenta. Na verdade, é que a gente não sabe ao certo o que seria essa marca de Caim. Porém, nesse vídeo, eu quero trazer para vocês algumas informações que vão deixar esse assunto um pouco mais simples ou entendimento. Então, nesse vídeo, eu quero trazer uma clareza na sua cabeça, só quero clarear as informações para que você consiga entender realmente o que pode ser a marca de Caim. Só que antes de eu começar esse vídeo, eu já vou te fazer aquele pedido que eu sempre deixo para o final e nunca lembro. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso é muito importante aqui para que eu consiga produzir mais vídeos como esse para vocês, beleza? Então, vamos começar. Então, nesse vídeo, a gente vai procurar entender o que significa a marca de Caim, o que era essa marca de Caim. Existem muitas pessoas que ficam especulando e formando teologias, mais teologias sobre o que seria essa marca. Então, nesse vídeo, eu vou te trazer várias informações aqui que vai deixar esse assunto muito mais fácil de compreender. O versículo básico que a gente vai ler é o versículo que está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 11. Vamos dar uma olhada aqui. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer um que matar a Caim sete vezes será castigado e pôs o Senhor um sinal em Caim. Alguma tradução vai estar como marca, nessa daqui está como sinal. Para que não ofereisse qualquer um que o achasse. Gênesis, capítulo 4, versículo 15. Então, vamos lá. Só contextualizar aqui um pouco sobre como que entra essa marca. A gente já conhece bem a história, não é o foco falar disso agora. Mas, em resumão, o que acontece? Eles tinham o costume de subir, ano em ano, para oferecer sacrifício ao Senhor. E, um desses anos, a Bíblia fala que Caim e Abel sobem para oferecer sacrifício a Deus. Porém, a Bíblia fala que Deus rejeita a oferta de Caim. E ele se alegrou, ele ficou muito contente com a oferta de Abel, que era seu irmão. Aí, a Bíblia fala que Caim não gostou dessa atitude de Deus, de ter rejeitado a sua oferta. E ele vai lá e ele mata o seu irmão por ciúmes. Qual que foi o propósito de Deus em ter colocado essa marca em Caim? O propósito de Deus foi para que as pessoas não matassem a Caim. Por quê? Depois que Caim matou seu irmão, ele se sentiu muito culpado. A Bíblia fala que vê algumas consequências para Caim. Vamos dar uma olhada aqui. Então, antes de a gente começar a entender o que era a marca, vamos entender o propósito. E aqui eu coloquei para vocês seis consequências do pecado de Caim. A primeira consequência, o sangue de Abel clamava pelo Senhor sob a terra. O segundo ponto que aconteceu com Caim. Ele seria maldito sobre a terra que ele cometeu o homicídio. Então, naquele local que ele cometeu esse homicídio, ele seria maldito. E o terceiro, ele se tornou um fugitivo e errante. Quarto, ele fez uma maldição enorme que ele mesmo achava que não poderia ser perdoado. E quinto, ele ficou fugitivo da face do Senhor. E sexto, Caim disse, qualquer lugar que eu for, me matarão. Então, agora, pessoal, as informações já estão ficando um pouco mais claras. Então, depois que ele matou seu irmão Abel, ele teve essas seis consequências. E uma das consequências que ele teve é que em qualquer lugar que ele fosse, ele seria morto. Então, Deus colocou uma marca em Caim para quê? Para que as pessoas olhassem essa marca e não matassem a Caim. Porque o versículo fala que quem mexer com Caim, sete vezes seria amaldiçoado. Então, olha que interessante. O primeiro ponto que a gente tem aqui, então, sobre esse assunto é... Essa marca era uma marca visual. Por quê? Deus colocou essa marca em Caim. Deus perdoou a Caim e falou assim, ó... E quem tocar em Caim vai ser morto. Vai ser punido sete vezes mais. Então, a primeira característica que a gente tem aqui, já sobre esse ponto, é que essa marca de Caim, ela era visível. As pessoas olhavam para a marca de Caim e sabiam que não poderiam tocar. Então, essa é a primeira característica aqui sobre o sinal de Caim ou a marca de Caim. Agora a gente vai avançar um pouco aqui, porque eu quero mostrar para vocês o versículo em hebraico, porque agora que a gente vai começar a fazer uma exegese aqui sobre o que seria essa marca de Caim. Então, a gente vai dar uma olhada aqui no versículo em hebraico, e vocês vão reparar que eu circulei ali, né? Deixei um quadradinho na palavra em hebraico, que é para sinal, ou a palavra que é utilizada para marca. E a palavra utilizada, pessoal, é ot. 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 Dá uma olhada aqui na tela de vocês, ó. Então, aqui vocês estão vendo o versículo em hebraico, e eu circulei ali, circulei não, né? Deixei enquadrado para vocês a palavra que foi traduzida para sinal. Essa palavra é chamada de ot. Então, Deus colocou um ot em Caim. Ali, ó, está até a palavra escrito ler Caim em hebraico, para vocês já se familiarizarem um pouco mais com o hebraico. E agora que começa a ficar um pouco mais interessante esse assunto. Então, a palavra que a gente tem ali para descrever a marca de Caim, ou o sinal de Caim, é a palavra ot. Essa palavra em hebraico, pessoal, ela pode significar muitas coisas. Segundo o dicionário James Strong, inclusive está aqui do meu lado, segundo o próprio dicionário, lá na referência 225, 226, 227, vocês que têm esse dicionário, depois vocês dão uma lida, ali vai trazer para a gente algumas definições da palavra ot em hebraico. Uma das definições, eu vou até colocar para vocês aqui, ó. Ela pode significar aparição, sinal, bandeira, farol, evidência e símbolo. E essa palavra também, ela aparece na Bíblia diversas vezes, e sempre com um contexto diferente. Aqui foi utilizado como sinal, porém, em outros versículos, a gente vai ver que essa palavra foi utilizada como símbolo, como uma evidência. Então, coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. Essa palavra também aparece num evento que inspira medo ou reverência. Então, em algumas vezes que vai ter algum evento na Bíblia que inspira medo ou reverência em relação à presença de Deus, vai usar a palavra ot. Eu até coloquei para vocês aí algumas referências. E eu coloquei outras aqui, ó. Essa palavra ot também é utilizada para descrever milagres. E por último, essa palavra ot, ela também é usada para descrever falsos profetas e circunstâncias que demonstram o controle de Deus. Então, olha que interessante. Olha como agora ficou muito mais claro essa questão aqui para a gente. Então, o primeiro ponto que eu já destaquei para vocês aqui. Essa marca de Caim era algo visível, era algo visual. As pessoas olhavam para essa marca e sabiam que não poderia tocar em Caim. Essa palavra ot que aparece aqui falando que é um sinal, falando que é uma marca, essa palavra ot, ela tem a tradução de bandeira. Ela significa também símbolo. Ela significa algo que está pregado em algum lugar. Então, aqui, pessoal, já fica um pouco mais claro sobre o que seria essa marca de Caim. Segundo agora, alguns rabinos, as traduções rabínicas e também alguns estudos teológicos, o que se diz sobre o que seria essa marca de Caim? Aqui já entra várias especulações aqui. E eu quero só trazer para vocês algumas das revelações que pessoas já tiveram sobre esse assunto e eu quero compartilhar com vocês. E aqui eu já deixo até um parêntese aqui enorme, né? É o seguinte, pessoal, tudo que eu for falar a partir de agora são especulações sobre esse assunto. A Bíblia não fala o que era, mas com base em estudos, com base em evidências, com base em interpretação bíblica, chegou à conclusão que poderia ser uma dessas coisas que eu vou falar para vocês aqui agora. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira teoria que tem sobre esse assunto é que a marca de Caim era literalmente uma veste, era um casaco. Por quê? As pessoas olhavam para Caim e sabiam que Caim, enquanto estivesse usando aquela roupa, aquele vestimento, eles não poderiam tocar em Caim. Essa teoria aqui, para mim, no meu ponto de vista, é uma das mais fracas que tem, porque Deus não falou que deu uma roupa para Caim. A Bíblia fala que Deus marcou Caim com sinal, marcou Caim com alguma coisa. Então, nessa primeira teoria que fala que a marca de Caim poderia ser uma veste, essa teoria a gente já descarta, porque bíblicamente ela não se sustenta. A segunda teoria que a gente tem sobre a marca de Caim, que talvez seja até um pouco mais plausível, é que Deus colocou literalmente em Caim uma marca. E que marca que é essa? Agora entra o conhecimento dos rabínicos. Muitos rabinos chegam a afirmar que essa marca seja literalmente o nome do Criador, o nome do Eterno. E onde que estava colocado esse símbolo? Algumas pessoas defendem que estava na sua mão direita, outras pessoas defendem que esse símbolo estava colocado sobre a testa de Caim. Então, aqui já entra uma segunda teoria que, para mim, faz um pouco mais de sentido, que essa marca de Caim poderia ser o nome do Criador. Ou poderia ser simplesmente um símbolo que eles usavam lá no Oriente Médio, muitos anos atrás, que era o símbolo de perdão. A gente sabe que o alfabeto em hebraico, ele derivou lá nos sumérios, muito tempo atrás, ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E o hebraico, pessoal, para quem não sabe, ele é um idioma pictogrâmico. O que que quer dizer isso? Uma letra passa uma ideia. Então, assim, eles não tinham o alfabeto hebraico lá nesse tempo, beleza? Só que o alfabeto que eles tinham lá, a escrita que eles tinham, cada uma das letras representavam uma ideia. Então, essa ideia de perdão, essa ideia do nome do Criador, foi literalmente um símbolo que eles sabiam que era. E esse símbolo que eles sabiam que era, que representava o perdão, que representava o nome do Criador, era literalmente o que Deus colocou em Caim. Por isso que as pessoas olhavam em Caim e não matavam Caim. Por quê? Eles sabiam que o perdão de Deus tinha sido derramado sobre a vida de Caim. E quem colocasse a mão em Caim, sete vezes mais castigado seria. Então, essa é a segunda interpretação que a gente tem sobre o que seria a marca de Caim. Então, a marca de Caim, para a gente resumir esse vídeo aqui, seria o quê? Possivelmente, alguma letra que remetesse ao perdão de Deus, ou alguma letra que remetesse ao nome do Criador. As pessoas olhavam esse nome, seja na testa de Caim, seja no ombro de Caim, seja em algum lugar do corpo de Caim, e eles já lembravam que o próprio Senhor tinha perdoado a Caim, e não eram para fazer mal a Caim. E é o seguinte, pessoal. Isso aqui, então, foi uma rápida interpretação aqui sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique aqui no botão se inscrever, e deixe aqui o seu comentário. Eu quero saber de vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Então, essa é mais uma das interpretações que existem sobre esse tema. E lembrando que a gente só vai saber realmente o que era essa marca quando a gente for lá no céu e perguntar para o Criador. Enquanto isso, a gente tem especulações sobre esse assunto. Vou deixar o link da nossa loja virtual, as camisetas em hebraico, as camisetas com os nomes em hebraico, as camisetas com temas judaicos. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo também. E lá tem vários temas também gospel. Beleza? Então é isso aí. A gente se encontra aí no próximo vídeo. E até mais. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.